O Rogério e a Lupita são namorados e vão se casar. Silvestre, eu quero te pedir a mão da Lupita. Seu Rogério, prometo viver para ela, respeitá-la, amá-la acima de todas as coisas e fazê-la muito feliz. Como único parente dessa mocinha aqui, sou responsável por cuidar do futuro dela. E se você gosta dela e respeita, eu concedo a mão dela e dou a minha bênção. Como a senhora está se sentindo agora? É uma dor muito forte, doutor. Com a injeção vai melhorar, mas é melhor a senhora ser internada no hospital. Não, 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 não. Não, não suporto o cheiro dos remédios. Nem o desfile de médicos e enfermeiras saindo e entrando todo dia no quarto. Mas olha, é para o seu bem. Sei que a minha doença não tem cura. A base de medicamentos podemos aumentar sua vida mais um tempo. Quanto tempo? Um mês, dois, três? Não, agora é igual. Quero fazer com o tiquinho de vida que me resta o que eu bem entender. Com licença, madame. Acaba de chegar o doutor Máximo. Manda ele entrar. E, por favor, acompanhe o doutor Laudo que já está indo. Ligue para mim se precisar. Mas vai melhorar. Ah! Boa noite, senhora. Doutor. Eu quero fazer meu testamento. Mas a senhora acabou de fazer um a três meses. As coisas já mudaram. Quero fazer outro. Suas mãos são muito bonitas. Não fique envergonhada porque eu te digo essas coisas. Somos namorados. E quero que saibam que eu estou imensamente feliz. Eu também, seu... Quer dizer, Rogério. Meu amor. Eu quero que amanhã peça para o seu tio para a gente sair de noite. Sair? Nós dois? E... Para quê? Para festejar. Pestejar que estamos noivos. Noivos. Obrigada, Santinha querida. Obrigada porque a Lupita e o Rogério ficaram noivos e vão se casar. Está na hora de dormir, senhorita. Dulce, você ajudou muito a Lupita e o Rogério encontrarem juntos o caminho para a felicidade. Ah, eu cheguei um empurrãozinho. Ai... Com certeza eu tenho uma filha casamenteira. Nós temos uma filha que é um cupido. Um cupido sem asas. Mas com carinha de anjo. Não podem passar. Não se atrevam. Pascual! Pascual! Venha depressa me ajudar! Por favor, irmã. Deixa a gente fazer nosso trabalho. Que trabalho? Que trabalho? Querem botar abaixo nosso colégio? Pascual! Pascual! O que é, irmãzinha? Vocês têm que entender que esse lugar vai acabar virando um centro agropecuário. Temos ordens que precisam ser cumpridas. Defenderemos nosso colégio até com nossa própria vida! Aqui! Aqui não entram! A única forma de entrar é por cima do meu cadáver! Ah, Madre Superiora! Madre Superiora! O que significam esses gritos, irmã? Já esqueceu que isso aqui é a diretoria de um colégio e não um mercado? Me desculpe, Reverenda. Mas se trata de uma emergência. E que emergência é essa? Por acaso? Alguém se machucou? Alguma menina no recreio? É lá fora! Ai, Reverenda! Lá fora! Minha filha! Lá fora tem o quê? Tem uns homens do centro agropecuário. Estão no pátio e vão fazer um mingau do Pascual! Nem um passo a mais estão assustando as meninas! A gente tem que cumprir com o nosso trabalho. Cedo ou tarde, isso vai deixar de ser um colégio. Isso nunca! Daqui não vão tirar a gente jamais! É melhor sumirem daqui agora! Entendam que nós temos que tomar as medidas para acomodação do centro agropecuário. Nem pensar mesmo! Que centro agropecuário? Vocês não perceberam que isso é um colégio? Um colégio! Colégio! Fora! Fora daqui! Fora! Fora daqui! Fora! Calma, meninas! Fiquem calmas! Meninas! 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 O que está acontecendo aqui? Por favor, irmãs! Levem as meninas para as salas! Eu me entendo com esses cavalheiros! Vão para as suas salas! Eu vou ficar por perto, se precisar, reverendinha! Obrigada! Muito bem! Madre Superiora, me mandaram do centro agropecuário para fazer um estudo arquitetônico desse lugar. Compreendo! Podem ir! Vamos! Vamos! Não fique triste, minha porzinha. Muito breve esse problema vai se resolver. Mas como eu sempre disse a você, tem que ter um pouquinho de paciência. Vem! Mamãe, você é feita de ar. É um ar tão quentinho. É, minha filhinha. E sempre com você. Sabe uma coisa? Esta noite a Lupe vai sair para passear com o noivo. Como quando saiu a Ceci para tomar champinona com o meu papito? Bom, é muito diferente. Porque hoje Lupita não vai chegar dormindo nos braços do Rogério. Gilda, acabei de saber de uma coisa muito importante. E o que é, Carmina? É melhor pegar o próximo avião e voltar para a capital. Para mim, convém ficar aqui mesmo. Preciso ter como aliada a mãe do Rogério. Anda, me diz o que é. Presta atenção. É importante você voltar agora. A única coisa que eu posso adiantar é que se trata do Rogério e daquela empregada. Bom, já foi enviada a carta para os seus pais, Rogério. Nesta carta eu explico tudo sobre o meu casamento com a Lupe, Stefania. Amanhã mesmo vamos estar sabendo de tudo. Até amanhã, irmãzinha Aurora. Até amanhã, Doce Maria. A desocupação no fim do mês é irremediável, Pascual. Minha visita à Altamira foi somente o reencontro de dois velhos conhecidos, Reverendinha. É... Falamos do passado, das nossas lembranças. Sabe, que por um momento pensei... O que pensou, Pascual? Que aquele coração endurecido pelos anos e a riqueza ia se comover com a nossa desgraça. Mas eu me enganei. Vamos ter que dizer adeus logo, logo... Para o nosso querido colégio. Este novo testamento foi feito de acordo com suas indicações, senhora. Certo, doutor. Onde eu assino? Sim. Tchau, 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 tchau.